Tá preparado, Valdir Ney? Preparado pra quê, compadre Osto? O que foi? Eu lhe avisei que nós ia trunfar no muro na saída da escola, não avisei? Dei até dois dias pra sair treinar taijutsu. Homem, esquece essa história. Eu sou igual Dolinho, seu amiguinho. Não, você roubou minha merenda. Eu tava com fome. E quem ficou com fome fui eu, rapaz. Agora eu vou lhe mostrar com quantos pão se faz uma padaria. Calma, Osto. Roubar pra comer não é pecado, não. Pecado eu que vou fazer com suas ventas. Tenha piedade, eu juro que eu nunca mais como teus poca-óleos com manteigas. Tu já me roubou três vezes, véi. Um é pouco, dois é um, quatro é demais. Me socode, meu Deus. Chama o nome de Deus à toa, não. Arme sua base e segura esse chan. Uai, meu ovo esquerdo. Gira o flecha, raio, faz pirimiri da pirueta piruante. Tu vai me matar. Matar, não. É só palejar. Hadouken. Ei, vocês dois, para de brigar aí. Olha o diretor vindo ali. Doce meta, não, Priquitoteles. E, Valdir Ney, você nunca mais vai roubar merenda minha, vô. Entendi, Elvis. Fale mais alto, rapaz. Você entendeu? Entendeixo.